Vai Roniel, levanta, boa, fica por cima, bora, tush, bora, bora Roniel, tush, tush, bora, rolê Roniel, aperta, vai Roniel, aperta, rolê, boa, boa, beleza. Beleza, Roniel, tocou já entra, boa, bora, tush, vai pro tush logo, aperta esse rolê aí, muito forte. Vai, 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 vira, continua, continua Roniel, tinha que ter jogado a perna pra frente. Boa, vai pro tush, pula pro outro lado. Bora, aperta, vai pro rolê, treina esse rolê aí nele. Roniel, toca aí, entra. Acabou! Boa! Tu é de qual escola? Tu é de Vilda? Treinar mais, cara